Eu estou na melhor vista da Barra Norte e no maior living. Olá, meu nome é Michelle e eu sou corretora da Opportunity Móveis. E esse é o Sky Tower, um dos projetos mais modernos de Balneário Camboriú, cuja técnica construtiva utiliza uma pele de vidro, conferindo um conceito de sustentabilidade no edifício. São 36 andares com um apartamento por andar, 4 suítes, sendo uma master e este maravilhoso living de 115 metros quadrados, que proporciona integração total entre a cozinha, com conceito aberto, sala de jantar, home theater e ainda dois ambientes de sala de estar, com uma vista total da orla de Balneário Camboriú. Alexa, turn on living! Música 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 Quer saber mais detalhes sobre esse maravilhoso empreendimento? Entre em contato no telefone que aparece no final desse vídeo. Música Música